Nós vamos definir aí o tempo de rega para cada programa, tá? Então, é importante porque como esse controlador é um pouquinho mais, não vou falar complexo, mas tem mais funcionalidades, eu consigo colocar tempo na válvula diferente por programa, tá bom? Então, esse controlador, ele consegue, você consegue definir o tempo de rega de um minuto até seis horas, beleza? Então, você consegue fazer uma irrigação por válvula até seis horas de uma vez só. Como é que eu faço isso? Eu vou contar aqui, um, dois, três, quatro, tá? Vai girar o seletor e vai parar aqui, ó, Runtimes, quer dizer, o tempo que vai funcionar cada válvula. E da mesma forma, eu tenho aqui o programa, eu tenho aqui o símbolo da válvula, né? O setor e eu tenho o tempo. Então, quando eu aperto aqui, ó, para frente aqui e seguro, vocês vão observar um negócio. Vamos mostrar aqui primeiro, tá? Vamos lá, rapidão. Você vai girar aqui, um, dois, três, quatro. E aí vai aparecer aqui os setores, o programa e o tempo que você quer para cada setor, tá? Para mim, mexer no setor, eu uso esse, essa setinha aqui. Eu simplesmente clico aqui, dois, três, quatro. Quatro é o número de setor que vem nesse controlador. Nós já falamos disso. Vem quatro setores nele. Aí, na medida que você vai encaixando os módulos aqui, ó, você vai aumentando o número de setor. Quando você apertar de novo aqui para frente, ele vai falar cinco, ele está falando que não tem o módulo. No mod, quer dizer, sem módulo, cinco, sem módulo no seis, sem módulo no sete, até vinte e dois setores, que é o número máximo de setores para esse controlador modular. Então, quando ele aparecer aqui, ele só vai, quando você recebe ele na sua mão sem antes ter colocado o módulo, ele vai de um a quatro. Quando ele chegar e aparecer essa mensagem aqui, significa que ele não tem módulo para poder conectar. Então, às vezes, você conecta o módulo e ele não aparece. Tá? Por quê? Porque, às vezes, conectou de uma forma que não foi correta. Então, vamos voltar aqui. Passar aqui para o setor número um. E vou colocar o tempo no setor número um. Basta eu vir aqui e colocar quantos minutos eu quero. E aqui é de um em um minuto. Bem legal. Tá? Vou querer trinta minutos. Beleza. Aqui eu tenho hora e aqui eu tenho minutos. Isso, eu vou querer, olha só. Lembra que aqui, no terceiro giro do seletor, eu falei que eu queria uma partida só. Então, ele não vai dar mais partida. Então, quando eu giro para cá, eu quero tempo por válvula. Eu não tenho... Como ele vai dar uma partida só, eu vou colocar trinta minutos aqui e pronto. Se eu quiser programar, eu mudar o programa aqui no B, como eu não programei nada na partida no B, Tá vendo aqui que o B tá desligado? Vou girar aqui de novo. Ele não vai dar partida. Então, eu volto para o A. Então, toda a minha programação vai ser no A. Então, setor um, trinta minutos. Vou apertar aqui no dois. Setor dois. Trinta minutos. Setor três. Trinta minutos. E setor quatro, ele vem com quatro. Trinta minutos. Agora, se eu quiser que esse controlador dê partida com tempo diferente na própria válvula, vamos falar assim, eu quero que o setor um de manhã irrigue meia hora e a tarde irrigue uma hora, é simples. Eu vou colocar primeiro aqui, vou voltar no horário de partida da minha bomba, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, programa, posso vir aqui, por exemplo, e colocar programa B. Aí eu vou acionar o horário de partida da tarde que eu quero, vou voltar aqui e vou colocar programa B, e ele vai dar uma partida no setor um e o tempo diferente que eu quiser colocar aqui no programa B. Tá? Então, eu vou voltar aqui, porque a gente não programou nessa playlist que a gente está fazendo para você assistir. é somente no programa A. Tá? Então, só recordando, os programas servem para que você coloque tempos diferentes por válvulas e partidas diferentes dentro do seu projeto de irrigação. Então, se eu quiser colocar dez minutos no programa A no setor um, assim eu faço, se eu quiser dar uma rega maior à tarde, eu coloco uma partida aqui à tarde, no programa B, volto aqui e aqui sim eu mudo para o tempo de válvula no B, e aí eu vou no setor que eu quero fazer a mudança, coloco o setor um e vou programar o tempo que eu quero a mais ou a menos naquele horário. Então, ah, eu quero de manhã fazer uma rega leve porque o tempo é ameno. A tarde é mais quente, eu quero aumentar aí o tempo de rega. Então, você pode fazer isso. É só você lembrar que você tem que dar, você tem que colocar partidas, horários de arranque diferentes aqui, no start time, tá? Que é o horário de arranque e o tempo de válvula, né? O tempo que o seu setor vai ficar ligado tem que coincidir com o horário de arranque. Beleza? Então, esse aqui é o jeito de fazer a programação. E não se esqueça, sempre cheque os programas para ver se não tem nada ligado além daquilo que você programou. Ou seja, o programa B, tem alguma coisa dando partida? Tá tudo zerado, ó. Tudo zerado. Beleza. Tá? Tá tudo zeradinho, tranquilo. Beleza. Então, eu volto aqui para o A e aí eu basto aqui um programa mais simples. No 1, eu vou só mudando e colocando o tempo de cada válvula. Feito isso daqui, se eu quiser, por exemplo, que rigue, Todos os dias da semana, basta, né, que eu volte aqui para o Auto Room, Dizendo, olha, já pode operar no modo automático. Eu giro aqui e aí ele já vai operar no modo automático. Beleza. Na próxima aula nós vamos falar sobre os dias da semana. Mas, de antemão, eu posso fazer isso daqui para você ligar agora. Na hora que eu colocar o módulo aqui, os módulos, tá? O que eu tenho que olhar é, se eu coloquei o módulo, na medida que eu mudar aqui, Ele vai aparecer aqui sem essa palavra, no mod, tá? Beleza? Então, esse é o jeito de você colocar o tempo para cada setor de funcionamento. Então, se tiver dúvidas, basta deixar a sua dúvida aí abaixo do vídeo. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com o seu montador. Não esqueça de compartilhar, curtir e deixar o seu like aí no nosso vídeo. Beleza? Obrigado e até a próxima aula. E aí E aí